Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, hoje vamos falar novamente a respeito do caso Indio, e eu trouxe aqui o especialista em pirâmides financeiras, o doutor Artemio Picanzo. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Marcos, prazer estar aqui novamente para a sua audiência, vamos lá falar um pouquinho desse caso que foi um dos emblemáticos aí no Brasil nesses últimos anos. Certo, aí antes da gente começar também, pessoal, caso vocês queiram tirar alguma dúvida com o doutor, vai ter o link dos contatos dele aqui na descrição, o Instagram também, que ele produz bastante material lá, e o canal do YouTube que também está sempre bem alimentado com informações relevantes acerca desse tipo de assunto. Então, doutor, antes da gente falar dos acontecimentos mais recentes, poderia dar uma breve resumida aí acerca do que foi, o que está sendo o caso Indio? Vamos lá, o caso da Indio foi mais um em que a Polícia Federal teve intervenção com maestria, diga-se, por meio da Operação Egito. A Polícia Federal, como a gente bem sabe, vamos lembrar um pouquinho de Lava Jato, ela trabalha por fases, né, primeira fase, segunda fase, terceira fase, e vai dividindo isso, apurando o que aconteceu, eventual ato ilícito, enfim, tudo. No caso da Indio, na terceira fase, salvo o menor juízo, foi apreendido diversos criptoativos em parceria com o FBI. Então, Polícia Federal e FBI trabalharam em conjunto e foi possível apreender os criptoativos e isso foi feito, vão repatriar isso pra cá. E foi feita essa questão. Estamos chegando na fase que é o quê? Isso vai para o leilão, né? E o leilão, ele serve para o quê? Pra pagar os lesados. Mas de que jeito? Que aí que é a grande pergunta. Você tem que ser considerado lesado aos olhos da lei. Como é que isso é feito? Por meio de um processo judicial ou você se apresentando para a justiça, né? Já diz bem claramente o artigo 91. São efeitos da condenação, a perda em favor da União, ressalvado o interesse do lesado, o terceiro de boa-fé. Portanto, a gente tem que chegar e se habilitar nisso e fazer aparecer para a justiça. A gente tem que ir e falar, olha, sou um cliente, bater na porta, sou lesado, tá aqui meus comprovantes, foi apreendido, que é esse, eu acho que é o principal, preciso receber. É mais ou menos esse o trâmite. Certo, mas a Indio, ela realmente fazia operação financeira? Ela realmente tradava? Existiu algum indício de que ela realmente fazia o que afirmava? Como que está essa parte? Vamos lá, Marcos. Ao que tudo indica, não, porque não se chega ao ponto de realizar esse tipo de apreensão se a empresa está realizando as atividades que ela se diz, que diz fazer ou se propõe a fazer. Não se chega nessa consequência limítrofe, porque é algo muito difícil de chegar. A gente chama no direito de última racha, que é a parte penal. Chegar nesse momento é sinal que temos fortes indícios de atos e ilícitos cometidos, que não havia um desvio de finalidade, que não estava trabalhando no que dizia trabalhar. E aí agora as pessoas que estavam ali envolvidas nesse contexto irão responder na forma da lei. Certo, bom, algo também que eu havia me enganado há um tempo atrás, cheguei até a falar aqui no canal, é que em determinado momento o Estado ia ficar com esse dinheiro, tinha decidido ficar com esse dinheiro. Inclusive, alguns clientes da Indio chegaram a falar que isso ia acontecer, né? Daí o senhor veio aqui, até me esclareceu, falou que não, pela lei o Estado fica com dinheiro, né? Com aquela questão da ressalva, como você já explicou aqui. Mas, assim, uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, se a Indio realmente operava, pra ela calar a boca de todo mundo, ela poderia apenas pegar o histórico de trade e falar, ó, tá aqui, ó, estamos sendo injustiçados, estamos aqui com o histórico de trade, a gente fazia 40% ao mês, eles estavam dando uma média de 20%, eu acredito, né? Então, média não, era um 20% exatamente. Então, a gente tá aqui, ó, a gente faz 40%, 20% é da empresa, 20% é do cliente. Então, como, pelo que eu entendi, eles não mostraram isso, não que uma pessoa tenha que provar que ela é inocente, mas diante de tudo que aconteceu, aparentemente, se ela tinha alguma prova de sua inocência, ela optou por não mostrar. Então, doutor, mas, e recentemente, o que aconteceu agora? Quais são os fatos recentes sobre esse dinheiro? Vai ficar preso lá mesmo? Tá vindo pra cá? Como que tá essa história? Esse dinheiro já, os indícios que nós temos de mais recente, que já está pra cá, já foi repatriado, e agora, novamente, nós temos que habilitar nisso, né? Que a gente fala habilitação. Não, já tá aqui no Brasil o dinheiro? Sim, já foi feito a repatriação, já repatriaram isso, já tá indo para o leilão. Ah, eu achei que ainda ia vender. Não, vai para o leilão, justo, só que, por exemplo, isso quando vai pro leilão, vai pra uma conta, o que é apurado. Só explicando a parte mais técnica. Quando se faz o leilão, apura-se isso, vai pra uma conta, o cliente ingressa, fala, olha, peraí, eu tenho aqui o meu valor, tem aqui o que foi aprendido, o que foi leiloado, o fruto do leilão, e aí agora eu preciso receber. É esse o ponto. Agora, como você falou, só voltando no ponto ali anterior, essa questão da união. O STJ já havia decidido a respeito. Existem os lesados. Então, primeiro, vamos ver essa questão dos lesados. Vamos tentar devolver para eles essa condicional. Do quê? A repatriação do seu próprio dinheiro. Como é que vai ser isso a princípio? O capital com uma atualização, que aí é mais ou menos uma reposição inflacionária, até eu diria, digamos, de 20%. Então vai ser mais ou menos isso. Não é aquele rendimento que você tinha. Por quê? É o que eu falo sempre para todas as pessoas que caíram e eventualmente buscam a justiça. Gente, vamos lá. Se a gente está tratando com algo que caracteriza-se ou tem indícios de golpe, por quê? Porque ele não conseguia fazer suas atividades ou porque ele não fazia. É um contrassenso você pedir o rendimento de um golpe. É, no mínimo, contraditório. Veja, eu estou afirmando isso eventualmente em uma ação. Eu falo que esse caso não fazia o que ele dizia fazer, que isso é impossível, que há indícios de crime contra a economia popular, que há indícios de esquema Pons e Pirâmide. E aí agora eu quero o rendimento disso? Dentro de uma ação judicial? Então, a gente não é bem por aí. O que o judiciário sempre existe é o quê? A reposição, a atualização monetária, porque o dinheiro, como a gente sabe, ainda mais no Brasil, R$10 hoje não é o mesmo que R$10 amanhã, ano que vem. A gente vê o efeito inflacionário muito forte. Para tentar suprir esse efeito inflacionário, há essa correção. É esse o ponto. Ah, sim. E tem também aquela história do cara que ele colocou R$1 mil lá, resgatou todo o lucro que ele já teve e estava lá só com o lucro rodando, por exemplo. É muito triste ele não poder contar com esse dinheiro, realmente é algo ruim, mas infelizmente essa pessoa, por exemplo, ela encerrou ali, não tem nem o que fazer mais. Não há muito o que falar, porque ela já saiu até com lucro, como você bem disse. Acontece, a gente nem gosta de falar tanto, porque às vezes o cidadão tende a falar o quê? Não, se alguém conseguiu, eu vou conseguir para as próximas, entendeu? Então, acaba que a gente fomenta isso, isso acontece, a gente fala, pô, esse cara aqui conseguiu sair com lucro. Não, mas... Não, doutor, vamos ser sinceros. Tem muita gente, inclusive influenciadores, que trabalham com esse tipo de pensamento. Então, pessoal, vamos entrar que está no início, né? A gente ouve isso no YouTube hoje. A gente ouve e... E, rapaz, é um negócio, assim, muito comum. Vamos entrar que está no início. É um desserviço, né? Exatamente. E eu já vi o também, é discurso assim, eu já vi também o cara que falou, ah, vamos entrar que está no início, vai começar segunda-feira. Ele foi lá, meteu dois mil reais, já de cara, numa sexta, e o negócio ia começar na segunda, e não começou segunda. Sumiu. Já sumiu antes de começar o esquema. O mais absurdo que eu vi desses, assim, recentes, Marcos, foi um que... Eu falo até o nome, quando eu posso falar, eu não tenho problema com isso. Chama The Shop. Era 40% ao dia, meu amigo. Ah, não. Ao dia. Não. Ah, mas também o cara... Ah, para o cara entrar nessa de 40% ao dia, rapaz. Ao dia. Rapaz. Você tem ideia, é. Mas, assim, e aí tem a... Toda hora eu recebo essas propostas, ajudas mútuas, enfim, um monte de coisa. Ajuda mútua depende, né? Depende quem que é o... Quem que vai receber a ajuda disso. Eu... Esse é o ponto. Tá certo, então. Doutor, muito obrigado por dispor um pouco do seu tempo, estar aqui com a gente. Galera, os contatos, redes sociais do doutor, estão na descrição. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Marcos. Um prazer estar aqui novamente, precisando, estou à disposição, meu amigo. Até mais.